Evangelho do dia Segunda-feira da segunda semana do Advento 7 de dezembro de 2020 Evangelho, São Lucas, 5, 17, 26 Hoje vimos coisas maravilhosas Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas 5, 17, 26 Um dia Jesus estava ensinando À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei Vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém E a virtude do Senhor o levava a curar Uns homens, traziam um paralítico num leito E procuravam fazê-lo, entrar para apresentá-lo Mas, não achando por onde introduzi-lo Devido à multidão, subiram ao telhado E por entre as telhas, o desceram com o leito No meio da assembleia diante de Jesus Vendo-lhes a fé, ele disse Homem, teus pecados estão perdoados Os escribas e fariseus Começaram a murmurar, dizendo Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, se não Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos Jesus respondeu, dizendo Por que murmurais, em vossos corações? O que é mais fácil dizer Teus pecados estão perdoados Ou dizer, levanta-te e anda Pois, para que saibais Que o Filho do Homem, tem na terra Poder de perdoar os pecados Disse ao paralítico Eu te digo, levanta-te Pega o leito e vai para casa Imediatamente, diante deles Ele se levantou Tomou o leito e foi para casa Louvando a Deus Todos ficaram fora de si Glorificavam a Deus E cheios de temor Diziam Hoje vimos coisas maravilhosas Palavra da Salvação